A coisa que eu mais odeio, o Gênio Quiz, idêntico a isso aqui, a cor do quadro era Páscoa, da Alemanha. Eu vou colocar a minha abrigada aqui, a mais bela cor é essa aqui, a cor, nem sei cara. Eu falhei, vou ter que passar tudo de novo cara, eu tô perdendo nesse jogo, eu tava clicando na logo de aniversário caramba. Aqui, 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 uh, esse aqui, sete. Acho que é Birnfeld, uh, aqui. Pelo amor de Deus, acho que, será que foi nove? Que que é isso cara, tô sofrendo esse jogo aqui. Ok, o número dessa questão é dez. O Pi, infinito. Verde, um botão oculto, o que fazer? Eu estou em maior linha. Parece que é a linha de cima. Porque eu tô sofrendo aqui, jogo. Para de brincar comigo, jogo. Para de brincar comigo. Ok, dez. É infinito. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. A de baixo. Uh. Não minta. Passou... De primeira, de primeira e de terceira, eu sim. Ah não. Acho que tinha sete. Eu não aguento mais, jogo. Para de brincar comigo. Para de brincar comigo, jogo. Porque eu te odeio, André Benfeld. Eu te odeio, André. Eu te odeio, André. Eu te odeio, cara. Para de brincar comigo, jogo. Just Go. Música no meu canal, pelo amor de Deus. A de baixo. É... Sim. Voltamos. Então é oito. Onde estava na primeira questão? É aqui. Qual é o texto? Não sei. Jogo, para de brincar comigo, cara. Para de brincar comigo. Para de brincar comigo, jogo. Pelo amor de Deus. Para de brincar comigo. Ligou. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ok. Não. E cinco é muito pouco. Dez. Vinte. Véi. Cinco. Cinco é muito pouco. Eu futei. Eu futei. Eu futei todas as pessoas. Eu não era nenhum. Ah! Just Go. Vem aqui. Pelo amor de Deus. Eu saio, cara. Vamos ver. Eu futei. Eu futei. Eu futei. A... Oxi! Véi, todos viram no vídeo anterior Volta uma parte que O pi é realmente infinito Para de ocupar os deuses Para, para, para Para deus, para o jogo Para, para Oxi! É o mesmo Desculpa Puta história do tempo Tá, entrega-se aqui O roxo Hum, eu fiz quatro Ok Ok Quatrocento Ok, quatrocento e oitenta e oito menos Hum Chegou a hora da um gol Deu deus e as gols de novo Tá, eu passo que eu me passei sem clicar em nada Mais um não Mais um Boca Bati Bati meu dedo no microfone Ai meu dedo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis por seis Então tem oito Um Aqui né Desculpa o certo O certo Nem sei Vem aqui Mas pelo amor de deus Vem aqui Para me ajudar Ó Ok Ai, entendi Então esse aqui Eu nem sei o que a diferença Vou mostrar onde as gols Me ajuda nesse jogo aqui Meu ponto e o nome do cartão crônico Ó Vou ajudar a todos Esse aqui Um ponto diferente O único diferente é o último Uh Lembre-se dessa sequência Tu tá dizendo que eu sou bobo? Peraí, vou de baixo Vou tirar uma foto Bate a foto Agora, bora aí Deixa eu ver Só, peraí Peraí Deixa eu ir na minha galeria Que eu vou voltar Que eu vou voltar Pelo amor de deus Ok É Azul, vermelho, verde Rosa, azul Rosa, vermelho Azul Ok Ah Ok Ok É aqui 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 Vem rosa Ok Vem rosa Vem rosa Será que vem rosa? Não, é verde 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 rosa Verde Verde rosa Verde rosa Azul Rosa Vermelho Verde Verde rosa Eu sou muito esquecida Ok Ok Depois vem azul 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 Ok Azul Azul Rosa Vermelho V Azul Rosa Vermelho V Não, jogo Pelo amor de deus Pelo amor de deus Jogo Pelo amor de deus Me ajuda, cara Me ajuda, jogo Me ajuda Me ajuda Me azul Azuda Azuda Me ajuda Pelo amor de deus Agora sim Infinito Isso aqui É Isso aqui É Isso aqui Isso aqui Do aqui Desculpa Isso aqui Desculpa Oito Aqui Oito Desculpa 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 Isso aqui Ok Bora voltar É vermelho É azul Ok Agora é azul Rosa Vermelho Azul Ok Agora é Azul Rosa Vermelho Azul Azul Rosa de novo Né Rosa Vermelho Azul Rosa Vermelho Azul Ou Eita Quantos caracteres Tem Eu nem sei Cara Eu tô jogando Pelo aplicativo E não Pelo zás Porque eu não tenho Computador Eu não tenho Computador Isso mesmo Porque meu controle É lento Eu não tenho Just go A O Dois 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 O número é romano, eu só lembro quem sei, o que é o número é romano, eu não sei do que nem sei, eu só sei o número é romano, meu amor de Deus, meu Deus, desculpa, meu amor de Deus. Ah, DLX, DLX, esfera perfeita. O cezinho, é isso aqui, verde e azul, 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 azul. Eu te odeio André, eu te odeio André, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Eu vou infartar de toda burrice! Aqui, aqui, aqui... Esse me guimbi tudo de novo não. Ok. O que acontece é isso aqui? Esse me guimbi tudo de novo não. Meu coração. Era no Wii. Botão verde por um segundo e seja rápido. Não sei não. Ah não velho. Eu vou errar. Ok. Preciso ser rápido. Preciso ser rápido. Preciso ser muito rápido. Senão eu vou perder. Como que eu fiz? Porcaria! Aqui, aqui... Eu não gosto mais do jogo. Bom de Deus. Eu só quero sair daqui! Aqui... Por que pulo a 19? Cara... Eu vi... Eu vi lá... Tava... 18... Um... Aqui... Quale tem gosto de quale! Oito morcegos... Aqui... 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 Eu já sei. Aqui, aqui, aqui... 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 Oxi! Três... Último... Eu sou um trouxa... Esquerda... Sete... Eu sou um tonto! Quale tem gosto de quale! Quale! Tá... Aqui... É... Aqui... É... Eu pulo a 19, cara! Oito... Aqui... Vem... Vem... Mais quatro... Aqui... Ai... Uh... Não sou trouxa, cara! Não sou trouxa! Ok... Vem... Ah não... Ah tá... Era isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Eu sou um trouxa! Ok... Eu e... Aqui! Consegui! Eu e... Eu e... Eu e... Eu e... Eu e... Cat? É... Strubando... Mas... Eu e... O meu... É... Doar... A hetad... Que! Eu... o 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 Que é o preto. Grosso. Eu cliquei em qualquer lugar. Eu acertei. Eu consegui. Cachorro. Bom, eu não sei, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu nem sei o que faço nessa questão. André, para de brincar comigo, cara. Ok. Começou aqui. Veio pra cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que é o que eu faço, né? Ok, ok, aqui, basicamente o cara, ok, eu vou ir nas pontas, assim, assim. Vai ter alguém falando nessa questão aqui. Ok. É assim. Na hora de se ver pra cá, assim, né? Assim. Tô, 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 tô colocando meu dedo aqui. Pra cá, pra cá. Eu tenho um idiota, véi. Eu perdi meu tempo jogando com você. Eu perdi meu tempo jogando com você. E aí? E aí?